O que é o meu pai? Ou mora na favela? Eu sou da zona sul, loirinha de olho azul Já tô chegando, amor, me espera Sabe que tu é meu neguinho, é o meu amorzinho Eu estou sendo bem sincera Hoje eu vou te ver, curtir o meu neguinho na favela Hoje eu vou te ver, curtir o meu neguinho na favela Falei pro meu pai que tu não tem dinheiro O importante é que eu amo você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Falei pro meu pai que tu não tem dinheiro O importante é que eu amo você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Não precisa ir atrás de outra moça Tu ganhou o coração da cinderela Tanto faz ou não importa se você é lá do morro Ou mora na favela Eu sou da zona sul, loirinha de olho azul Já tô chegando, amor, me espera Sabe que tu é meu neguinho, é o meu amorzinho Eu estou sendo bem sincera Hoje eu vou te ver, curtir o meu neguinho na favela Hoje eu vou te ver, curtir o meu neguinho na favela Falei pro meu pai que tu não tem dinheiro O importante é que eu amo você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Falei pro meu pai que tu não tem dinheiro O importante é que eu amo você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Hey yeah Obrigado.